Fala, fala, nubizinha, nubizinho, nubizão e nubisona. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Hulk, o Nintendo 64 que a gente botou aqui, pra vocês não conhecem isso aqui, isso aqui era rival do Play 1. E pra não ser que hoje a gente vai ter notícia no plantão, vamos ter convidados, vamos ter a pergunta de vocês, a gente só não vai ter o desafio por motivos de força maior, porque o Barbosa não conseguiu preparar as coisas adequadamente. Então vamos lá, solta a vinheta e vamos pro plantão, pessoal. Falei que ia ousar, falei que ia ousar. Patricinha, vai ter convidados, vai ter convidados. E você que cada um dos integrantes no canal tem a sua empresa querida. Isso agora vai ser o plantão Tech Loop, vai ser o homem pra encarar. Pessoal, antes de começar esse plantão de hoje, a gente vai pedir o que pra vocês aí? Pra ir lá na fanpage, entendeu? O link vai estar aqui na descrição. Vocês vão pegar, vão lá, vão curtir a fanpage, vão ficar por dentro, porque é lá que fica as perguntas, que vocês lançam as perguntas. Ficou a interação mais fácil. É até pra vocês encontrarem o Tio Barbosa, o Tio Eto, pra estarem conversando. E mais alguma coisa aí? Se inscrever no canal, né Barbosa? Pelo plástico de sempre, me indigar, me indigar, me indigar, me indigar. E agora o que? O Skype também, né? Tem o Skype também. Adiciona lá o link que vai estar aqui na rodapézinha, que é azulzinho, bonitinho aqui. Não vou falar o nome, porque eu sempre embolo a minha língua aqui e o Barbosa já fica me dando expor. Vamos lá, tecnovia.outlook.com.br, ué. Nossa, eu não vou virar uma gaga de filial aqui nesse vídeo não. Assim que se fala. Depois do 133 ppi, acabou, parou. Ele não consegue falar Outlook não, rapaziada. Vamos lá, hoje a notícia aqui, vamos dar duas notícias rápidas aqui. A primeira é que agora o WhatsApp tá mandando arquivos em PDF, que é uma coisa que adianta bastante. Por um dia a dia não, mas pro trabalho facilitou muito, porque o Barbosa já começamos a... A gente envia muita coisa por e-mail, então... Roteirista, né, agora? Isso aí. A equipe é roteirista, a equipe de roteirista, então tem que ficar essa transladação de e-mails aí, de PDF. É um negócio bobo, é idiota, mas tipo assim, pra quem trabalha é um adianto do caramba. Isso daí pode matar o e-mail, galera, é uma coisa boba, mas pode terminar de encerrar o e-mail. E outra noticiazinha rápida também é o Tekken 7. Tu curte o Tekken 7, né, Barbosa? Tekken 7, porrada, né? É dorbutão, 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 dorbutão. Mas tem um ad agora ainda? Ah, deve ter, né? Pelo Covid, os personagens não tem um adzinho, né? Mas tipo assim, ele já tá disponível nos flip-ramas lá no Japão, né? Que geralmente você joga sempre o primeiro lá. Partiu o Japão? Hashtag PartiuJapão. E em breve ele vai estar disponível exclusivamente pro Playstation 4, inicialmente. Entendeu? Se eu vou pro Playstation 4, tá, tá. Afirmativo. Porque se lançar pro APC, é crack, é KGN. Oh, rapaziada, não dá. E um lutadorzinho que eu achei bacana, que eu tava vendo que tá liberado, é o Akuma. Pra quem, tipo assim, quem for no bom igual a mim, né, igual a gente, vai de Edge, X, bolinha, X ao quadrado, e quem for o boladão, vai o meia lua, não sei pra cá, não sei pra lá. É, um quadrado, toma um R3, L3, inventa outros botões. E é isso daí. Nossa, as notícias são rápidas aí, e aí na próxima semana a gente já vai estar trazendo notícias mais elaboradas pra vocês. Show de bola, mas eu quero saber qual é o tema desse plantão hoje, ué. O tema é coisas que fazíamos na LanHouse, pessoal. Muito bom, vocês lembram que vocês faziam na LanHouse, rapaziada? Então vamos lá que o tio Wellington vai lembrar aí pra gente aí, ó. Muito com o Nabras. Nossa nostalgia bacana aí. Vai chamar o Nabras? Vou chamar o Nabras. Então beleza, Nabras paulista. E aí Nabras, tudo bom, meu querido? Sussa? Sussa? Você ficou lá, ó. Você ficou de... No último vídeo que você fez pra gente, você não parava de falar meu nome, hein, meu irmão? Tava apaixonado, né? Era atração perigosa, entendeu? Ele tá com ele na boca? Ué, você tá comigo na boca, Nabras? Ih, não tô sabendo nada disso aí não. Escutei ali no fundo ali só isso aí, hein, véi. Nabras, você apresenta aí rapidinho pra gente aí. Você tem 20 segundos pra se apresentar e apresentar seu canal aí. 19? 18? Meu canal é colegreiro. Meu nome é Nabras, sou dono do canal Nabras VG. Tenho aí, sei lá quantos inscritos, tá chegando aí. O canal Tech Tube tá me ajudando. É só procurar no YouTube Nabras VG, que é o canal de bem-doa, hein? É, Barbora. O link do canal dele que vai estar aqui na descrição aqui, que ele é apavorado. Esse apavorou. Seu nome, Nabra? É Nabra mesmo seu nome? Ah, pelo amor de Deus, hein? É Nicolas. É Nicolas. Você sempre falou que seu nome é Nabra. A gente conhece como Nabra. É o nome de trabalha, de madrugada. Ah, igual do Dani Louca, né? Que sotaque de merda. Não é, Dinabra. Que sotaque de merda. Que sotaque de merda, cara? Eu sou paulista, né? De merda? De merda. Fala a porta então pra gente. Porta. É biscoito ou bolacha? É biscoito ou bolacha? É biscoito ou bolacha? Bolacha. Coloca aí nos comentários. Biscoito ou bolacha? Biscoito ou bolacha? Biscoito ou bolacha? Ele vai perder de novo. No canal dele, quando eu gravei um vídeo pro canal dele. É... Jogando bem-gole com ele. É bolacha. Os inscritos dele. Os inscritos dele botaram aquela biscoito. Isso aí. Rio de Janeiro. Ele vai falar que é biscoito por causa que eles são seus amiguinhos, velho. Mas eu vou fazer uma marcha assinada lá no meu canal lá. Eu vou ganhar esse negócio aqui. Já bebeu Guaravita? Oi? Já bebeu Guaravita? Já bebi Guaravita já, velho. Tá vendo? Essa aí é a criação nossa, pô. Necto dos deuses. Aqui, vamo lá. Guaravita e Guarani tem uma coisa, velho. Já tomou tiro de bala perdida? Minha, nossa terra é melhor do que a sua, pô. Criação nossa também. Então vamo lá. É... Quantos anos você tem aí na África? 21, velho. Então tu pegou uma épocazinha de La House, né? Se tu teve uma infância fodida e pobre como a minha e do Barbosa aqui, então tu pegou mais ainda uma La House. Ah, eu gastava até 50 centavos pra conseguir 15 minutos pra La House na época, velho. Ó, este é do nosso. Mas esses 50 centavos aí, a procedência era boa? Como que era? Que isso que veio, ó. Aqui a gente tá... O nosso a gente roubava da igrejinha que tinha ali, ó. A capela que tinha ali, a igreja católica que a gente roubava ali, você ia correr, né? Ah, a igreja era do lado da La House, velho. Ah, então? Suça. E na... E na esquina de Macumba assim, já pegou a moedinha já? Já chegou a esse ponto? A esse nível? Ficou dando um empate com um problema pra falar, né? Eu escutei o... Agora. Ele perguntou se você já pegou moedinha na esquina da Macumba. Moedinha numa cachaça já. Ah, garota. Farofa, meu. É, farofinha franco, fome nem pensar, ainda mais depois da balada. Vamos lá. Ninguém com farofa, é temperado ainda. Ah, meu perdoe. Então, vamos lá. Ué, a gente chamou aqui o tema que a gente vai debater aqui, o Nabluso. É coisas que a gente fazia, que nós fazíamos na La House. Você lembra o que fazíamos na La House? Eu lembro. Ele jogava. Vamos lá. É a minha infância na La House. Uma coisa que eu fazia muito. Ctrl C, Ctrl V. Ia fazer um trabalho, copiava e colava no Wikipedia. Já fez isso? Já fiz muito, velho. Eu fui reprovado um ano por causa disso. Ué, conta um pouquinho pra gente. Cara, quando eu era trabalho, essas coisinhas, eu abriu o Wikipedia.org. Aham. Fazia aquele trabalho de impressão todo na cartolina, velho. Sim. E entregar a professora. A professora aí buscava no computador, velho, e eu tirava nota zero em todos os meus trabalhos, velho. Cara, ele não aprendeu, ele sempre insistia, velho. E lembrando de colégio, você também virava a camisa. É, você tinha que virar ou esconder o emblema do colégio. Sim, velho. Tem que fazer terá, cara do contrário. Aquele esquema de 100 metros, né, da house do colégio, né. Era foda, agora sempre ter tudo, tá ligado? Agora sempre ter tudo. Ponto escolar passando do lado. Agora sempre ter tudo. Pô, fica com a vergonha de tirar a camisa e mostrar tetinha no meio da roupa, virar aquela merda. Hoje você quer que isso dane, né? Hoje quer que isso dane, velho. Mostrado. A sua tetinha, velho, era mais chamativa, né, na época, né. O meu era... As meninas de 15 anos tinham um peitinho muito pior do que o meu, meu irmão. Você com 15 anos já usava sutiãs e as meninas não. Cara, outra coisa, eu não fazia isso, mas... Outra coisa, outro porém, que tinha na La House. Eu não fazia, mas tinha muito, que era porro de mendigo, velho. Molecada que ficava dura, tá ligado? Tipo, você tava jogando lá, amarradão. Porra, deixa os 15 minutinhos pra mim o final e pra mim aí. Deixa os 5 minutinhos e final pra mim. Não sei se acontecia aí, mas aqui acontecia muito, velho. Barbosa número 1. Deixa eu dar uma resetezinha com o restinho, deu tempo. 10 minutos aí, mano. Tá acabando já mesmo. Deixa eu ver no Orkut. Ele não é sério. Quem nunca sabe o Orkut que vem na La House, meu irmão? É, outra parada que a gente fazia. No Orkut ainda, né, mano? É plano do Counter Strike, lembra? Do Counter Strike? Não sei. Esse jogo, o jogo, a gente vai falar, não sei se você tem dois jogos aí. Mas, é, paquerar, já foi pela La House pra paquerar? Pô, velho. Já paquerei bastante, já. Minha primeira namorada eu consegui pela La House. Minha primeira namorada? Sério? É, paquerar ou não paquerava, não? Eu vi ela na... Sério, não. Minha primeira namorada. Fiquei com ela 3 anos, velho. Caralho. Ela morava perto ou era ela da puta que pariu? Não. Ela morava perto, mas eu vi ela na escola e eu fui procurar ela no Orkut, velho. Eu paquerei ela. Foi uma estratégia. Foi uma estratégia. Foi uma estratégia usada até hoje. Isso aí, mano. Uma estratégia aí. Tipo assim, eu só ia jogar mesmo. Eu chavecava no curso de informática. Eu tinha que fazer um curso, sexta-feira era livre. Aí eu ia lá e eu não podia jogar. Só podia pesquisar. Então eu ia pra lá sexta-feira e ficava o dia inteiro. Eu matava a aula lá. Eu não arrumei ninguém. É, mas vamos... Vamos falar assim, pô. Dos jogos. Vamos falar dos jogos. Que que você jogava online? Online. Lá na La House. Online? Não online, velho. Mu? Tamo junto? Não online, velho. Eu era o SCM, cara. Qual o campeão que tu jogava? Na moral. Vocês eram o quê? Jogava de fadinho, de maguinho ou de guerreirinho? Eu só lembro assim. Ah, eu era. Eu jogava... Todas as classes. Eu jogava no online original. Não jogava pro piratão, né? Eu jogava pro LP. O LP. Não sei se diga o instante de vocês. Aquilo era o LP. Não sei se diga o instante de vocês. É o máximo, né? É o LP era no Rio. Eu era. Mas o meu personagem favorito do meu online era o... O Mago, da Quizzer. Ah, o SM. Seu máster. Eu jogava pra caraca. Sim, o SM. Não jogava bem, mas jogava. Pra mim era o melhor. Mas o BVP eu gostava do Blade Knight. O BK. Você levava do Guerreiro Fal rodando a espada. É o BK. É o BK. Eu curtia bastante o... E sei qual era. O... Na época quando liberava o MG, lembra? Não, não. O MG. Não, você foi o MG com aquela espadinha que soltava aquelas bolinhas maneiras, velho. Nossa senão, meu Deus do céu. Oi? Não, é porque cortou a internet aqui. Fala contigo, velho. É, tá. Acho que o Elito paga pra gente aí, ó. Fica contada. Não. É, tá vilezuando, tá vilezuando, tá vilezuando. É... E casaca? Você deu casaca? Ou volta? Como eu dizia... O MG, eu gostava dele quando lançou aquela espada que soltava um monte de bolinha. Não sei se o Margosa lembra. Lembro, po, lembro. Ele era top. Naquela capa roxa dele. É, aquilo lá pra upar, velho. Era a melhor coisa que a gente tinha, velho. Era um foral. E o bom do Mu que tu deixava ali, você usava uns programas lá que tu deixava ele rodando a uma espada direta ali né cara? chegou a usar? quando você voltava lá já tinha resetado era só ir no site e resetasse é verdade eu jogava Munilz tem uma época que eu joguei Munilz é na marca, fala ai ué vamos falar de tits tits, mulheres, vocês casaram? conseguiram casar com alguma elfinha? na igreja de babies já eu nunca consegui também não pode falar o infância desgraçada só trocando de jogo aqui agora quero ver se ele passou pelo mesmo problema que a gente passava no GTA San Andreas cara de perder a gravação do nada tu salvava quando você voltava no outro dia não tinha mais a sua gravação quando tinha aquelas casas de 3 e 2, aquelas locadoras né? 3 e 2 é sabe que tinha videogame pra você jogar era o maior caro velho, até hoje se você jogasse pagava 3 reais pra ficar uma horinha no negócio é Gumball, chegou a jogar Gumball o que é Gumball? nossa senhora, vários pintos esse é meu jogo esse é o apelido até hoje esse é o apelido até hoje o pessoal achava esse jogo meio gay tá ligado? não, era cedro não lembro mal o que eu era jogava bem jogava bem o único jogo que eu joguei bem foi Gumball o jogo é Gumball o jogo é Gumball o jogo é Gumball existe ainda existe mas agora eu joguei mercenário hoje você precisa gastar dinheiro pra jogar todo mundo é mercenário hoje em dia e CS? CS, agora é o cara CS jogava CS com essa cara de bandido do Counter Strike você entende? qualquer dia não vai ter que gravar o dia jogando contra você CS 1.6 isso é um desafio? ah meu irmão, a hora que você quer dar um desafio se quiser acertar é um desafio vai ter que ter gatilho os dois juntos os dois juntos os dois juntos os dois juntos os dois acorvados mesmo? só um monte de pistola também o desafio foi dado o desafio foi dado você topa barbuaza? e você vai ser homem que cumpriu o desafio na Abras? pode vir pode vir então aqui ó então tá bom então mais cedo ou mais tarde vai aparecer aí vai ter ou entra no plantão ou entra no jogando bem mas vai ter castigo vai ter que cumprir o castigo porque aqui é a parada é doida mesmo você é São Paulino né? sou São Paulino igual o meu é no Kibe é no Kibe eu sou São Paulino mas caindo eu geralmente Paulo viu os vídeos o Paulo é São Paulo em São Paulo e Fluminense no Rio e a noite na boate guerre é o que? misou de corujito misou de corujito o que que eu faço com esse cara aqui? agora vamos mudar vamos mudar o tópico agora então na Abras acho que mais uma coisa que a gente não citou aí? não omitia a idade? alguma coisa assim do tipo? sempre omitia né? mas sei lá é porque tinha que ter 12 anos não sei se vocês lembram dessa época tinha que ter 12 anos quando eu fui para a quinta série eu já fui meio que coroa aqui na minha cidade você só podia entrar com 12 anos até hoje vou comprar bebida esse moleque parece que tem 16 anos de idade ele tem esse problema até hoje até hoje que eu não vou comprar bebida eles pedem mais né velho é isso aí aqui na Abras ó meu querido brigadão tá galera não esquece de ir lá no canal do Nabras VG vai tá aqui o link na descrição vou agradecer muito aí por moleque que tá quebrando um galho nosso aí sempre aí sempre fazendo os videozinhos aí pra tapar os nossos buraquinhos aí ó moleque tem que te agradecer muito velho ó quero ver o seu sucesso e tudo que a gente puder pra você tá crescendo tudo que você precisar só chamar você tem o nosso contato aí também se você quiser um sexo aí é nóis aqui na Abras a gente vai tá mandando a canequinha pra você tá bom e aí assim que a gente for fazer a semana a gente tá mandando a canequinha pra você aí tá show meu querido do Tecnube é nóis a gente vai tá em breve aí fazendo esse mesmo episódio é nóis e brigadão Nabros deixa eu dar um recadinho pode dar aí por qual vontade é galera não se esquece de dar um like aqui em baixo porque eu aparecer aqui eu sou bonito e pra caramba olha o meu gostinho neném vale o like aí embaixo e se inscrever no canal pra quem me conhece é nóis falou valeu Nabros é nóis fui Fala aí galera agora é a hora das perguntas aí essa semana o mesmo pessoal que fez a pergunta no último vídeo fez daí também quero agradecer pra caramba aí que é o pessoalzinho que tá sempre ligado aí isso pessoal tá ligado lá na fanpage lá né isso aí então não se esqueça galera já curte a fanpage lá ou pode deixar a pergunta no vídeo aqui também que a gente vai responder deixa aqui no comentário então é só vocês fazendo a pergunta aí vamos lá vamos pra primeira pergunta aqui ó Bruno Ramualdo Bruno Ronaldo Bruno Ramualdo Bruno Ramualdo Bruno Ramualdo Bruno Ramualdo eu sei eu sei ele comentou no último vídeo lá eu sei que é o Ramualdo ele deu uma colégia pra gente ele falou no último vídeo lá não é normal sempre errou meu nome pra gente não o senhor aí ó você também se enrolou seu sacana eu falei desde o início eu fui no Ramualdo mas você pôs no Bruno Ronaldo é não é Ramualdo é Romualdo é aí ó é 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 olha olha parabéns pelo último botão ficou top obrigado Bruno a pergunta é qual foi o melhor smartphone que vocês tiveram? estão satisfeitos com o que vocês tem hoje? ou estão de olho em um novo? se estão com o nome do aparelho? não vai errar meu nome de novo hein? agora que você me fala isso? então vamos lá Barbosa começa aí qual foi o melhor smartphone que você já teve? que eu já tive vocês podem rir sei lá o que eu curti muito não vou falar o iPhone eu já tive iPhone 5 mas não vou falar vou falar realmente o que eu gostei foi o L90 olha L90 curti pra caramba foi foi uns dois anos atrás dois anos atrás mas curti muito cara curti muito mesmo hoje em dia eu tô com o Moto G primeira geração ainda porque quando eu fui viajar e tal eu tive necessidade de ter um aparelho com dois chips pois na época eu tava com o iPhone então passei o iPhone peguei o Moto G primeira geração tô com ele até hoje porque ele tá me satisfazendo então tô com ele tô gostando dele e me fala o seu eweb não agora antes de encerrar de você fala qual o nome do aparelho que você pretende ter tipo assim o que eu pretendo ter? vou tô pretendo ter o Moto X o mais Piccify que tiver aí pode ser o 3 pode ser o 4 pode ser o 5 o que tiver só onde possui o Moto X o Moto X em 3 né é então é então vamos lá o meu smartphone que eu mais curti foi o Optimum G o primeiro o Optimum G me fiquei super satisfeito de não ter comprado o S6 comprado ele na época 32GB olha eu só não tenho ele até hoje porque quando plantão eu falei caiu no chão ele pode funcionar o Touch e eu consertei ele passei pra frente é e o aparelho que eu tenho hoje né é o o G4 Stylus e tipo assim não pretendo desfazer dele nem tão cedo tipo assim não tô gostando muito dele não é e tipo assim pro meu uso não é um desmarado aparelho pra jogo mas pro meu uso porque eu tô vendo muito vídeo hoje é a crise é a crise não vai desfazer eu tô tentando trocar de moto se eu trocar de celular não vai nem me mata é então eu tô vendo muito muita série hoje em dia então a tela dele é grande não é um dos melhores pra jogos não na opção do mercado tinha um dos melhores pra jogos mas para o meu uso hoje em dia eu tô com ele não pretendo trocar não Bruno e brigadão aí pela participação vamos pra próxima pergunta agora partiu que é a do do lua olha o leandro do chunqueiro mesmo uma dupla fanática essa aí do lua é isso vocês vão ó continua assim vocês vão longe curtir aqui hein vai longe mesmo vai pra cadeia manguzinho mesmo olha lá qual foi a pergunta como você se sente tendo 20.995 inscritos no canal opê muito bom isso cara quase 21 mil quase 21 mil você tem um minuto pra encerrar isso plantão e me explica toda a trajetória do canal até chegar nesses 21k cara me sinto tipo hoje em dia 20 mil inscritos é pouco é pouco mas pra gente é muita coisa você imagina 20 mil pessoas é um site futebol cheio é é muita gente cara eu não imaginava juro pra você mesmo eu nunca imaginei ter um canal tão grande eu sempre esperava chegar era 500 inscritos que eu tinha na minha cabeça quando fosse ter um canal e ter desistido disso muito tempo atrás entendeu tipo assim ter passado essa marca de 500 com muito custo e ter estagnado né é de ter estagnado e depois de desistir eventualmente desistido é então eu sei cara eu me sinto muito feliz cara e tipo e sabendo que eu tenho pessoas aí como você eu e Barbola a gente tem pessoas como você a Leandro como Bruno como vários outros aqui entendeu Marcos e de cabeça assim é ruim pra ganhar multidão né cara vários inscritos aí na manhã cada que tá não sei você cara eu me sinto muito motivado também sim toda vez que você toda vez que tem um comentário positivo aqui entendeu é dá um dá um ânimo dá um ânimo mesmo tipo me sinto super feliz muito feliz quem sabe rumo 200 mil isso aí eu vou esperar falar agora eu vou me sentir mais feliz ainda quando a gente olhar esse plantão ano que vem talvez a gente olhar lá pô 100k não sei 50, 60, 70, 80k tem muito mais inscritos e quem sabe você não tá fazendo outra pergunta como vai que você se sente tendo uma plaquinha de 100 mil inscritos isso olha só é isso aí e é isso aí galera então a gente tá encerrando por aqui pronto acho que ficou mais rápido ficou mais rápido Barbosa não sei cara vamos ver ele na edição ali com as cortes picotes e pra lá e pra cá mas acho que ficou sim velho show de bola galera aqui pessoal valeu ó abraça até a próxima não esqueça do like e se inscrever no canal tá bom valeu é isso aí lembrando que hoje não teve o desafio dos jogos né dos games antigos mas no próximo talvez quem sabe então é isso aí rapaziada até a próxima valeu